No balanço final, a avaliação unânime. Foram as eleições mais tranquilas da história de Goiás. Muito tranquilo, fizemos a parte preventiva muito bem feita, a polícia militar teve de forma ostensiva, teve em todos os colégios eleitorais. Então foi um dia abençoado, no qual a população pôde exercer sua liberdade de vir e principalmente ao voto. É um eleitorado participativo, um eleitorado que se fez presente, é um eleitorado que deu mostras de que o processo democrático está aí para ser consagrado. Em todo o estado, nove pessoas foram presas em flagrante e 68 conduzidas para a delegacia por boca de urna. Isso praticamente é o que nós temos num dia na central de flagrante de Goiânia. Então se você colocar esses procedimentos que tiveram em 246 municípios, foram ínfimos aí no dia de hoje. Nós sabemos que esse pleito municipal é sempre muito mais acalorado e nós tivemos hoje uma das eleições mais tranquilas que o estado de Goiás já viu. Em todo o estado, 120 urnas eletrônicas tiveram problemas e foram substituídas, menos de 0,5% do total. A apuração também surpreendeu pela agilidade. Pouco mais de duas horas depois do fim da votação, os eleitores dos 246 municípios goianos já sabiam os resultados. Em Goiânia, o segundo turno vai ser disputado entre o ex-deputado estadual Fred Rodrigues, do UPL, que teve 31% dos votos válidos, e o presidente licenciado da FIEG, Sandro Mabel, do União Brasil, com 27% dos votos. Perolândia, a 380 quilômetros de Goiânia, foi a primeira cidade do Brasil a ter 100% das urnas apuradas, cerca de 10 minutos depois do fim da votação. Assim que cheguei, pouco mais das 5 horas, a minha TI já havia comunicado que estávamos nos da dianteira com a divulgação do primeiro município já com o seu prefeito eleito. Mas nem precisava de apuração. Grete Elisa, do União Brasil, era a única candidata que disputava a prefeitura do município.